Esta segunda, dia 6, estreia um novo jornal com a sua cara, do seu jeito. De segunda a sexta, de meio-dia, a meio-dia e meia, Novo Tocantina Notícias. Agora, você tem o encontro marcado comigo em um novo jornal. Informação diferente de tudo que você já viu. Cultura, utilidade pública, esporte, os fatos policiais, em primeira mão, no Novo Tocantina Notícias. Um novo jornal com os fatos da atualidade e com qualidade e credibilidade nas informações. Se ligue, TV Tocantina, Canal 6.